Olá pessoal, boa tarde. Recebi uma oportunidade de testar a MT-07 aqui na Yamaha 19. O nosso gerente de venda, o Alberto, me deu essa oportunidade de testar a moto porque deixei-me atender aqui para trocar um rolamento e Alberto me emprestou essa moto para eu poder ir para o trabalho e ir para casa e ir gravar agora e dar minhas impressões sobre essa moto aqui na cidade do Recife, no teste urbano. A Yamaha MT-07, o motor dela é de 4 tempos, 2 cilindros paralelos, 4 válvulas por cilindro, sistema DOHC, que é o duplo comando de válvulas, o cárter úmido, a cilindrada real é 689, a potência é 74,8 cv a 9.000 rpm, o torque é 6,9 de torque a 6.500 rpm, o tanque de combustível tem 14 litros, incluindo 2,7 de reserva, o câmbio de 6 velocidades, o peso a seco é 167 kg, o peso em ordem de marcha é 182 kg, o valor dessa moto está por volta de R$ 34.308, mas se você está pensando em ver uma moto da Yamaha, aqui na 109 Yamaha, valeu? Olha pessoal, ligue para a 109 Yamaha e confira o preço da moto que você deseja comprar, acerta o preço com o vendedor e feche já o seu negócio, aqui o telefone 8132716868 e o whatsapp 991349881, ligue para aqui pessoal e veja com o seu vendedor o valor da moto que você deseja comprar, então vamos lá começando a fazer o test ride na via urbana com essa moto, o painel dela está ligado, ela tem indicador de marcha, não está ganhando certo, aqui o interruptor de partida, o mesmo portão, você liga a motocicleta, olha aqui, show de bola pessoal, esse é o pedal, vamos ver se a embeagem, está muito baixa a embeagem, vamos embora, começando a sair agora na Yamaha de novo, estou muito diferente dessa moto pessoal, show de bola, vamos lá, começando o primeiro test ride na MT-07 da Yamaha, essa moto pessoal, tem muito torque em baixa rotação, porém você tem que conhecer essa moto quando for pilotar pela primeira vez, porque se você acelerar com muita força, a frente dela levanta, ela tem muita força, é muita potência, então você tem que conhecer a motocicleta, para depois ficar mais à vontade pilotando esta moto, a condução defensiva é muito importante pessoal, você vai pilotar uma moto diferente, e essa MT é modelo 2017 e 2018, com freio ABS, a moto é show de bola, vixi Maria, tem muito torque, agora uma coisa que é diferente da XJ-C, a XJ tem o som dos 4 cilindros, vixi Maria, é muito torque, tem bastante torque essa moto, mas vamos ver aí se eu vou gostar da MT-07, ou mais da XJ-C, vamos ver, para quem é mais moto, aqui é show de bola, é o motão, mas eu acho que a XJ-C, ela transmite mais o som dos 4 cilindros, tem mais aquela emoção, e a primeira impressão, a XJ você fica, não, a MT-07, você fica mais em pé na moto, a XJ-C você fica mais recuado, mais abaixado, a moto é mais esportiva, e essa moto é muito mais cara de urbano, uma moto urbana, vamos dar uma saída aqui, tem acabado de chover aqui, é muito forte pessoal, eu não estou acelerando muito não pessoal, eu estou acelerando um pouco, tenho coragem de acelerar muito essa moto não, porque ela é muita força, moto potente viu, é cheio de torque, essa moto tem quase 7 kg de torque, a 6.500 RPM, a XJ-C tem 6 vírgula 08 de torque, a 8.500 RPM, o motor acorda depois de 8.500 RPM, e a MT-07, o motor acorda bem mais cedo, o motor está show de bola pessoal, ela é bem fácil de conduzir, gostei viu, parece ser mais fácil, um pouquinho do que a XJ-C fez, mas é uma moto show de bola viu, estou gostando, e aí pessoal, esta moto, como é modelo 2017 e 2018, está vindo já, um modelo novo, na MT-07, mudou o design, está mais bonito, e algumas coisas na moto, não sei na verdade o que trocou, na moto na nova MT, creio que vem com faróis em LED, e um pouquinho o design, está mais bonito ainda, o design na moto, MT-07, moto show de bola, rapaz, ela é tão tranquila rapaz, para passar no corredor, não tem muita dificuldade não, agora a XJ-C é um pouco mais complicada, aqui ó pessoal, ela tem indicador de marcha, do painel dela, é muito bom, porque uma moto, de 6 velocidades, às vezes você fica perdido, não sabe qual marcha ela está, e o indicador de marcha, já, te ajuda bastante, caramba, é muita força, a frente dela pode levantar, eu estou acelerando, só um pouquinho nessa moto, e é muito agresiva, essa moto pessoal, que moto agresiva, vamos entrar aqui, pegar a rua Manuel Barbosa, olha o Audi TT, esse carro aqui, é o carrão viu, anda bastante, anda muito, eu acabei de deixar, minha Tenerê na Yamada 9, para trocar o rolamento traseiro, e o espaçador, pela terceira vez, começou a abrir folga, só essa minha moto, não está com sorte, tem alguma coisa errada, no projeto, nessa minha moto, então, mantenha tranquilidade, gosto muito da Tenerê, não é motivo para desistir não, isso não acontece, com qualquer Tenerê não, a Tenerê do meu amigo, tem mais de 120 mil quilômetros, rodado, e não teve muita bronca, com o rolamento não, ele agora está voltando do Chile, ele foi para o Otacama, e isso depende, pessoal, da sorte, e tem que descobrir, qual é o principal defeito, eu vou trocar o, o espaçador, vai que resolve, resolve o problema, e outra coisa pessoal, estou gostando bastante, da MT07, uma moto bem mais fácil de guiar, bem fácil, show de bola essa moto, estou ficando bem à vontade com ela, agora tem uma coisinha, o guidom dela, como ela é muito agresiva, você tem que ter cuidado, e acelerada forte, porque ela pode estimar em alta velocidade, acesse pessoal, ela pode estimar em alta velocidade, muito boa essa moto, viu, no valor de 34 mil e pouco, ela está, até um pouquinho mais barato, do que a XJ6, bem pessoal, esta moto, como ela, é mais moderna, ela é mais moderna, eita, torque absurdo, eu só estou acelerando, só um pouquinho pessoal, e tem um torque absurdo, viu, vamos passar aqui, com cuidado no corredor, rapaz, é bem fácil, é tranquilo, é uma moto comum, só para você, que é acostumado, com moto pequena, você do primeiro dia, com ela, tem que se acostumar, tem que respeitar, os limites dessa moto, até você conhecer a moto, para depois, poder andar, um pouco mais ligeiro, certo pessoal, mas é tranquilo, pode comprar a MT-07, que é uma moto, show de bola, a posição de, de pilotagem, é agradável, e é confortável, o motor, da Yamaha, MT-07, é mais moderno, tem mais tecnologia, tem aquela tecnologia, cross plane, já viu falar, a cross plane, pesquisa aí na internet, para você entender melhor, como funciona, essa tecnologia, e, como o motor, é de dois cilindros, proporciona, mais economia, tem melhor, economia de combustível, a XJC, ela faz, 16 km por litro, em média, e a MT-07, ela deve fazer, em média, 22 a 23 km por litro, ela pode chegar, a 25 km por litro, e está ótima, a média dela, por ser, uma 600 cilindradas, a cilindrada, dela real, é 600, e 89, então, quase 700 cilindradas, e, tem dois cilindros, a pista aqui, está molhada, tem acabado de chover, mas, graças a Deus, a chuva passou, e, é melhor, não acelerar forte, porque, como a pista está molhada, pode derrapar, porque o motor, tem muita força, aí, pode derrapar, e perder o controle, então, lembre-se, quando a pista estiver molhada, não acelere forte, tem muito cuidado, também, com a areia no chão, óleo na pista, porque, se você acelera em cima, na areinha, aí, o pneu, vai patinar, e você pode perder o controle, vamos lá, para a primeira marcha, ela tem um trancozinho, forte, para engatar a primeira marcha, mas, em comparação, a XJ6, pessoal, essa moto, MT07, é mais tranquilo, para pilotar, a XJ, é mais sensação, de moto maior na mão, você sente, uma moto maior, você escuta, o motor dos quatro cilindros, o motor, tira muita, assim, chama a tensão, e essa MT07, o motor é silencioso, motor de dois cilindros, então, pessoal, é aquela coisa, hoje em dia, os motores, estão ficando modernos, as concorrentes, estão fabricando, motores de dois cilindros, porque, é uma coisa moderna, mais economia, mais barato, na manutenção, o freio ABS dela, é excelente, pessoal, vale a pena ter freio ABS, não compre uma moto, sem freio ABS, porque, não tem muita segurança, você vai precisar, de uma frenagem, brusca, aí, vai que a moto, perde o controle, dá rapa, e vai sair, a moto dá rapa, você perde o controle, e aí, sobe um acidente, muito maior, você, junta mais dinheiro, e comprar uma moto, com freio ABS, aqui, tem que chegar em frente, está proibido, entrar aqui, essa rua, que tinha mudado, vamos ver, se eu posso, entrar aqui, para sair, aqui, eu posso entrar aqui, eita, torque, brabo, anda, anda muito, vamos pegar aqui, o outro lado, essa rua mudou, rapaz, rapaz, quando eu acelero, forte essa moto, eu sinto uma leveza, no guidom, eu acho, que é por causa, do pneu, que ela levanta, um pouco do solo, vamos cruzar aqui, vamos cruzar aqui, vamos pegar aqui, a José Osório, essa moto aqui é grande, tem que puxar mais, e aí, e aí pessoal, infelizmente, não vai poder, fazer o test guide, no asfalto, só aqui na cidade, por enquanto, então, eu acho assim, um dia, eu posso pedir, essa moto, para testar no asfalto, para mostrar a todos vocês aí, como ela se comporta, teve uma vez, que eu já testei, e aí, e aí,